Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim, Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração, no entendimento do homem, são as coisas que Deus, de antemão, preparou para aqueles que o amam. Deus manifesta estas coisas ocultas, Deus manifesta estas coisas escondidas, coisas estas que o ouvido não ouviu, o olho não viu, e nem penetrou no coração do homem, na vida daqueles que amam a Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não olha a sua prática religiosa. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não olha as suas vestes, o seu jeito de falar. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha se tem amor para com Deus. Ele quer ver se de fato existe amor da nossa parte, porque da parte dEle existe. Você vai ler os textos bíblicos e em toda a história, a manifestação de Cristo, é Ele demonstrando o seu amor. O apóstolo Paulo falou aos romanos, no capítulo 5, no versículo 8, Paulo disse assim, Mas Deus prova do seu amor para conosco, falando para aquele povo que ainda viveram o tempo da lei. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, olha a prova do amor de Deus. Olha a demonstração do amor de Deus. Paulo disse, Ele deu prova do seu amor. Porque falar que ama é fácil, mas provar que ama é outra coisa. Jesus não falou que ama, Ele provou o amor. Ele provou do seu amor. Deus não disse que amava o seu povo, Deus demonstrou o seu amor. Então, abençoados, quando nós entendemos que Deus demonstrou o seu amor, Deus quer também que nós venhamos demonstrar o nosso amor para com Ele. Então, aquilo que o homem não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu o coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus conhece o nosso coração, Deus sonda a nossa mente, Deus sabe se, de fato, nós o amamos ou não. Porque, na verdade, abençoados, é que existem pessoas empolgadas, né? Empolgadas com a religião, empolgadas com o pregador, empolgadas com o cantor gospel, empolgadas com o sistema religioso, empolgadas com a igreja, empolgadas com o cargo. Então, existem pessoas empolgadas, empolgadas com a amizade que conquistou no ambiente religioso. Tem gente que diz assim, eu não saio daquela igreja, não é por causa da mensagem daquela igreja, tá? Eu não saio daquela igreja por causa do meu amigo, por causa da minha amiga, por causa do esposo, por causa da esposa, etc, etc. Por causa daquele pastor que é um monte de pessoa. Então, as pessoas ficam presas, entrelaçadas ao homem, e não ao amor de Deus. Tanto é que quando aquele líder morre, ou apronta alguma coisa, que o ministério dele acaba, aquelas pessoas se desviam, não querem contar com Deus. Então, abençoados, hoje, uma vez que nós entendemos o Evangelho, Deus olha para o nosso interior. O que é que está dentro de cada um de nós? Existe amor no teu coração, na tua mente? Existe verdade? Fraqueza existe em todos nós. Mas existe verdade? Quando Jesus fala para aquela mulher, isso é muito rico. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é ter amor para com Deus. É ser verdadeiro para com Deus. É ser apaixonado por Deus. E Ele revela as coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, não subiu ao coração, a imaginação humana para aqueles que o amam. Que Deus ama. No seu povo nós sabemos, mas a recíproca é verdadeira? Ou nós amamos a Deus por causa de circunstâncias ou situações? Porque tem gente que só ama a Deus até que eu quero isso, eu quero aquilo. Você já viu aquelas pessoas empolgadas, né? Ah, eu te amo, eu te adoro, o Senhor me libertou de uma doença, o Senhor libertou meu filho da droga. Ah, então se o seu filho voltar para a droga, você deixa de amar? eu vi muitas pessoas se frustrando na religião por causa disso. Porque só estava em entreações com Deus por causa das propostas, das promessas, não de Deus, dos falsos profetas. Deus vai te dar, Deus vai realizar, Deus vai levantar, Deus vai fazer. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, espera com paciência, e a pessoa está lá esperando, e nada, é uma proposta de um casamento, é uma promessa de uma empresa, é isso e aquilo. E aí as pessoas foram cansando, cansando. Chegou um ponto que nunca teve amor. Nunca teve amor na relação. Era só jogo de interesse. Era só paquera. Sabe? Era só prazer. Nunca teve amor verdadeiro. Não, estamos juntos. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, isso é amor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vida, me acabei, plantei o avide, não colhi um, uma uva. Ainda que tenham levado todo o rebanho do curral. Não é fácil juntar um rebanho, né? Aí foi lá, trabalhou, conquistou, comprou, aí você viu aquele campo, aquele pasto vastado, aquela manada. De repente, se levaram tudo, roubaram. Aí o Abacuque diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Isso é amor. Davi disse, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. O problema é que a religião interpretou errado, nada me faltará. Sempre vai faltar alguma coisa. O Senhor é o meu pastor, ele não falta comigo, ele está sempre comigo. Porque nos versículos seguintes, Davi continua falando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, falando de perigo, e Davi sabia o que era isso? A tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor está comigo, o Senhor me guarda na chuva, no verão, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer estação, o Senhor está comigo. Por quê? Porque Davi amava a Deus. Davi era apaixonado por Deus. Davi orou, jejuou, se consagrou, e colocou a cara na cinza, no pó, e com um saco sobre a cabeça, pedindo a Deus para não levar o filho, e Deus levou o filho. O filho que foi concebido em um ato de adultério. Davi, ao invés de ficar triste, os servos ficaram preocupados. Ih, rapaz, Davi estava orando, jejuando, mas agora que o filho morreu, quando ele souber da notícia, ele vai tirar a própria vida. Quando Davi ouviu aquilo, o menino morreu? Morreu, Davi. O menino morreu? Morreu, meu rei. Ele se levantou, lavou o seu rosto, o seu semblante que estava caído, se levantou e foi glorificar a Deus. E o povo não entendeu. Como assim? Quando o menino ainda estava vivo, ele clamava e chorava, mas o menino morto agora, ele se alegrou? Por que se alegrou? Porque o amor de Davi para com Deus não estava nas circunstâncias da vida. Não é porque Deus me deu alguma coisa que eu amo a Deus. Não é porque Deus me agraciou com o milagre que eu amo ao Senhor. Não. O amor de Davi era um amor verdadeiro para com Deus. e aí Deus olha e diz, achei em Davi um coração segundo o meu coração. Os pensamentos de Davi estavam alinhados com os pensamentos de Deus. Lembra de Isaías? Os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas em Davi, Deus via Davi pensando igual a Deus. Porque não havia interesse particular na parte de Davi. Até quando Davi ia ofertar, Davi dizia, nada temos de nós mesmos. Te damos aquilo que vem nas Tuas mãos. Tudo que temos, Senhor, é Teu. E do que é Teu, Te devolvemos. Davi sabia disso. Então, Deus começa a revelar essas coisas para aquele que, de fato, ama a Deus. Deus começa a mostrar detalhadamente os caminhos que você deve seguir. Você começa a se realizar, a ter prazer em Deus nas mínimas coisas da sua vida. Porque você entende que não é você fazendo, é Deus te instruindo. Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo disse assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas cooperam, concorrem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é difícil um filho de Deus obedecer isso aqui e absorver quando ele lê isso aqui e ele olha para a sua vida e ele vê alguma coisa fora daquilo que ele planejou. Mas a tua palavra está dizendo, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a pessoa começa, eu te amo, e por que isso não está cooperando? Porque esse investimento não deu certo? Porque esse negócio faliu? Porque eu estou com esta enfermidade? Porque eu estou com isso, querido? A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então descansa. Descansa nesta palavra. Ah, irmão Nelson, mas aí é loucura. Por quê? Eu não vi. Não, aí não é loucura, aí é fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ah, mas aí é loucura. Exatamente. Paulo disse que a pregação é loucura. Nós fomos salvos pela loucura da pregação. Então, a pregação, a palavra de Deus é loucura na vida daqueles que não amam a Deus, porque as pessoas não entendem Deus. Não compreendem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. O decreto é um propósito, é algo que foi pré-estabelecido. Então, eu paro nesta palavra e penso, eu amo a Deus? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. O problema é isso aqui, todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor está escrito que todas as coisas cooperam para o meu bem. A questão não é essa. A questão é daqueles que amam a Deus. Então, eu tenho que me prender nisso aqui. Eu amo a Deus? Pronto. Então, não tenho que me preocupar com as coisas que irão acontecer. Lembra do que Jesus falou? Não estejais ansiosos pelo comer, pelo beber, pelo que se vestir, se envolva com o reino de Deus e naquele contexto era busca o reino de Deus, que todas as coisas serão acrescentadas. Agora, todas as coisas serão acrescentadas na vida dos apóstolos que ele falou naquele contexto. Todas as coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer ou quis dizer que os apóstolos não iriam morrer? Não. Isso quer dizer ou quis dizer que os apóstolos não iriam passar por dificuldade? Não. Todos passaram. Todos enfrentaram problemas. Todos foram mortos. Então, não significa que uma promessa de que você reinará em vida em perfeita vitória não significa que você não vai passar por desafios. significa que você compreende e entende que tudo que você vier a enfrentar na sua vida a graça de Deus está ali contigo para te fortalecer. Jesus disse que no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Jesus também falou que o ladrão falando do falso pastor não vem se não a matar roubar e a destruir mas eu vim para que tenha as vidas e vida em abundância. Quando se fala isso meu irmão a igreja o povo de Deus já joga lá para o subconsciente que ele não pode passar um dia sem comer um punhado de farinha. Não! Eu fui de um sistema religioso evangélico que era só palavra de autoajuda mas era hipocrisia porque no altar era palavra de autoajuda não porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância então levava as pessoas a viver esse mundo de fantasia que nada vai dar errado que tudo vai dar certo não porque Jesus trouxe vida e vida com abundância e Jesus disse que quem servia a ele neste mundo terá olha as propostas terá cem vezes mais mas eu conheci os martidores da vida deles aí quando saia daqui era contando miséria é porque eu tive que fazer isso é porque eu tive que pegar isso é porque e por que não ensinou o povo de Deus por que não ensinou o povo de Deus que o mesmo Cristo que disse que em mim vocês terão paz também ensinou que no mundo vocês terão aflições você já viu que uma coisa está ligada a outra eu tenho a paz de Cristo mas eu também carrego a aflição do mundo no mundo tereis aflições em mim vocês tem paz mas tem aflição do mundo então eu preciso saber administrar isso eu vou ter aflição do mundo que nunca vai sair mas eu vou ter uma paz eterna no meu homem interior que também permanece e aí eu vou conviver com isso eu vou aprender a viver com isso e quem vai me sustentar nisso o amor que eu tenho para com Deus Efésios capítulo 5 diz assim olha lá ser depois no versículo 1 ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave ser imitadores de Deus como filhos amados o povo de Deus precisa se sentir amado por Deus o povo de Deus precisa entender que o amor de Deus ele é incondicional o amor de Deus na tua vida não falha Paulo disse nem os principados nem as potestades nem a peste nem a espada nada absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus então abençoados não julguem o amor de Deus na sua vida ou o cuidado de Deus na sua vida por causa das circunstâncias da vida Deus me ama porque está tudo bem Deus não me ama porque está tudo dando errado não Deus continua amando agora a questão é você continua amando a Deus não mas é porque aí vem a religião para atrapalhar tudo não isso está acontecendo com você porque você não fez isso isso está acontecendo com você porque você não sacrificou isso está acontecendo com você porque não o problema é que muitas vezes nós não estamos enxergando o amor de Deus nós não conseguimos amar a Deus o suficiente para em todas as coisas ver a manifestação da graça de Deus quando Paulo disse já estou crucificado que é isso acabou a vida de Paulo acabou olha a expressão já estou crucificado vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo na carne eu vivo pela fé no filho de Deus que me amou e se entregou por mim então quando Paulo faz essa declaração ele não está mais preocupado com as coisas da vida ele sabe que vai acontecer situações em sua vida mas ele já se considerava crucificado estou morto eu morri para o mundo o mundo está morto para mim nada nesse sistema nesse contexto de mundo vai me atrair porque eu estou apegado ao amor de Deus Estevão ali sendo apedrejado ele olha para os céus e diz perdão eles não sabem o que faz era porque o amor de Estevão para aquelas pessoas era o amor de Estevão por Deus não é porque Estevão era apaixonado por aquelas pessoas ninguém é apaixonado ninguém nós amamos o amor de Deus né mas ninguém vai estar ali abraçando e beijando quem está te jogando pedra mas o amor de Estevão para com Deus ele dizia perdoa eles não sabem o que fazem amém abençoados então que fique essa lição dessa pequena reflexão que você desenvolva este amor porque o que está faltando de filhos de Deus para com Deus este relacionamento íntimo de amor quando João encostava no peito de Cristo todo mundo observava e até o próprio Pedro levantou-se uma questão no meio dele que ele era o discípulo a quem Jesus mais amava não era Jesus amava a todos mas era João que se aproximava mais João que amava mais a Cristo do que os demais mas isso é uma autodefesa né para eles se defenderem eles diziam que João era o discípulo que Jesus mais amava e não era é que Paulo disse Deus deu prova do seu amor em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores então o amor de Deus não era um amor individualista separatista não era um amor único perfeito Deus colocava no mesmo nível o seu povo os seus filhos agora João se aproximava então sempre será assim quando alguém vê você contando das grandezas de Deus se alegrando com qualquer coisa com as coisas simples da vida e sempre exaltando a Deus as pessoas ficam assim como assim? é amor ontem eu estava assistindo eu gosto muito assim UFC essas lutas e ontem eu estava assistindo um rapaz que estava fazendo uma competição um combate um americano norte-americano quando terminou a luta foi a estreia dele no evento aí um repórter começou a perguntar e aí o seu esforço a sua luta para estar aqui ele começou a glorificar Jesus Cristo porque Cristo é tudo na minha vida falando em inglês o homem traduzindo né e aí ele exaltando a Deus exaltando a Deus e o repórter o entrevistador ficou até sem graça porque queria que ele falasse do esforço que ele estava tendo da sua dedicação e ele falava não, tudo bem eu me dediquei mas Deus, Deus e ele falava com tanta paixão com tanta paixão que ele desabou ele se ajoelhou no octógono e eu senti ali algo verdadeiro sabe aquela pessoa que é apaixonada por Deus que sabe e aí as pessoas ignoram não entendem porque para a pessoa dizer que não é porque Deus está na minha vida ele tem que mostrar uma mansão tem que mostrar um carro uma casa e às vezes a pessoa que ama a Deus é tão simples mas o amor é verdadeiro que em qualquer coisa em qualquer detalhe ele diz sabe o que é isso? é o amor de Deus na minha vida é o cuidado de Deus por mim então queridos aprendam a ser fiel no pouco como disse Jesus sobre muito eu te colocarei quando a gente reconhece a Deus nos mínimos detalhes a gente não fica vaidoso sabe esperando coisas elevadas demais para dizer que Deus está na vida fique com essa reflexão graça e paz graça eterna sim aplausos